Fala galera do Caranálise, tudo bem com vocês? Galera, dá uma olhada na garagem aqui hoje, ó que fera Volkswagen Polo GTS e Volkswagen Polo Highline ou R, né? Que é o carro que eu estou transformando E o que a gente vai fazer aqui hoje? Vou fazer um comparativo entre a versão Highline e a versão GTS Comparativo estético, comparativo interior, exterior, motor Então, se vocês se interessaram por esse vídeo, assistam aí, pois está bem interessante E galera bonita, antes de mais nada, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos E ativem o sininho para não perderem aí nenhum vídeo novo no canal Lembrando que vai ter a avaliação do Polo GTS completa, tá? Estarei produzindo hoje esse vídeo, vocês estão assistindo o comparativo dos dois Porém, eu vou produzir o vídeo completo do GTS hoje, certo pessoal? Então, fiquem aí com o comparativo dessas duas máquinas Pessoal, e antes de darmos início ao vídeo, gostaria de agradecer ao pessoal da Volkswagen Comasa Que cedeu essa unidade do Polo GTS para que a gente pudesse fazer aí os vídeos Então, se vocês estão procurando um Volkswagen zero quilômetro Procurem aí o pessoal da Comasa Volkswagen Que com certeza vocês vão fechar um excelente negócio O telefone deles está na descrição do vídeo Bom pessoal, vamos começar aqui pela traseira Que as principais diferenças são O spoiler, ali embaixo, né? Que é em colmeia e no outro é diferente, né? É normal No GTS é colmeia e no Polo Highline é normal E a saída de escape, né? A dupla saída de escape que no GTS possui E no Polo Highline não possui, certo? Outra diferença No Polo GTS não temos a escrita Polo Nem a inscrição 250 TSI Que seria o caso desse carro, né? Que ele é 1.4 TSI Só temos a escrita GTS E no Polo já temos tanto a escrita Polo Como a 200 TSI Automatic Essas outras escritas aqui Que eu coloquei, certo? Bom pessoal, outra diferença aqui É o aerofólio, né? Ele possui essa parte aqui Maior no GTS E no Highline não possui Certo? E uma das diferenças mais gritantes É a lanterna Que de dia não parece ser tão diferente Porém, quando é acesa Muda muito Essa aqui é a lanterna do GTS E essa É a lanterna do Highline Bom pessoal Aqui Estamos com as lanternas acesas, né? No GTS A lanterna traseira é em LED Enquanto no Polo Highline A lanterna é em lâmpada halógena Certo? Então já dá pra ver aí a diferença Que o desenho da do GTS Além de ser mais bonito Ilumina muito mais Né? Olha lá Tanto que a câmera nem capta Direita a imagem por conta do LED, né? Fica piscando Muito legal Outra diferença que o Polo GTS Possui na traseira Em relação ao Polo Highline É esse spoiler Certo? Essa partezinha aqui Que no Polo Highline Não possui Inclusive Essa partezinha, né? Esse spoiler Ele percorre o carro inteiro Vocês podem ver que no carro inteiro Ele conta com essa peça Coisa que No Highline Não contamos Certo? Então Daqui dá pra ver A diferença Outra diferença É o desenho das rodas Que São aro 17 também, né? Porque essa versão É a 2020 Na versão 2021 Já temos o opcional De roda aro 18 E no Polo Highline Ela possui Esse desenho Outra diferença Do GTS Em relação ao Highline Óbvio É a escrita GTS Certo? Que No Highline Possui a escrita Highline, né? Essa aqui é a versão 1919 Ainda não perdeu Essa parte, né? E No GTS Mesmo a versão 2020 Ela ainda vem Com Essa parte extra O retrovisor também No Highline A gente vê Que ele é Na cor do veículo E No GTS Ele já é Black Piano O que eu acho Muito mais bonito Aqui em cima Aqui em cima Possuímos também A diferença na antena Né? Que aqui É uma antena Nessa cor preta Sem brilho E no GTS Ela já é Mais ao estilo Black Piano E aqui na frente Que a gente encontra A maior diferença Do Polo Highline Para o Polo GTS Que é As lanternas No Polo GTS Contamos com esse farol lindo Com Luz de condição diurna E essa assinatura Linda, né? Já no Polo Highline O LED DRL Fica aqui embaixo Essa É a maior diferença Né? Outra diferença As grades A grade do GTS É uma colmeia Nessa região Né? Além de vir vermelha E o farol também, né? Lanterna vir vermelha Coisa que No Highline Já é Prata aqui dentro Aqui é vermelha Porque eu coloquei Tá? Mas ele é prata E O desenho é outro também Certo? E não vem Inscrita nenhuma Essa R-Line Possui porque Eu coloquei Aqui embaixo também Temos outra diferença Que é Essa colmeia Certo? E também Os detalhes aqui Do farol de milha Que é diferente Lá no Highline E Aqui No GTS Dá pra perceber Que o GTS É muito mais agressivo E aceso Também temos outra diferença Né? Que é O farol em LED Contra o farol halógeno Porém O farol de milha É halógeno nos dois Certo? E no GTS Eu não sei o porquê Mas ele não acende Aqui Eu acho que ficaria bem legal Se ele acendesse os dois Né? Ficasse em cima e embaixo E vocês? O que vocês acham? Deixem nos comentários Aí E pessoal Outra coisa legal Pra mostrar É que No Polo Highline Ele possui Duas lâmpadas Né? Uma faz a função Do farol baixo E a outra do farol alto Já no GTS É uma lâmpada somente E ela faz a função De farol alto e baixo Pessoal Temos aqui também Uma das grandes diferenças Que é o motor Que no GTS É 1.4 turbo Contra O 1.0 TSI Do Highline Inclusive A turbina do Highline A gente vê ali E a do GTS A gente consegue ver ela aqui E ela é um pouco maior Inclusive Bem legal isso Temos também a diferença Da manta acústica Que o Highline 19-19 Vem com a manta acústica Enquanto O GTS Não possui Já aqui Na parte de dentro O GTS É bem diferente Do Polo Highline No quesito Porta A diferença É aqui Que No Highline É prateado E no GTS A gente já tem Esse Black Piano Inclusive Com Esses detalhes Em vermelho Muito legal A costura vermelha No volante Os bancos Esporte Esportivos Com a escrita GTS Eu acho muito legal Esses bancos E Também temos a soleira Aqui Escrito GTS Coisa que No Highline Não vem escrito Nada Outra diferença Que temos aqui É o painel vermelho Pois o Highline Ele vem com aquele Painel azul Com outra grafia Certo O volante Com a escrita GTS A central multimídia É a mesma Porém Ela tem mais funções Tá Como por exemplo Esse monitor de desempenho Coisa que nem Via VCDS A gente consegue pôr Porém Aqui também temos A maior mancada Do GTS Na minha opinião Que é Manteira central Multimídia Azul Enquanto o painel É vermelho Dá pra se corrigir Via VCDS Tá Porém O carro deveria vir Com ela vermelha De fábrica Não tem sentido nenhum Ser vermelho ali E azul aqui Temos o interior Escurecido Coisa que No Polo Highline Já é claro Certo Aqui no câmbio Temos esses detalhes Em vermelho Essa parte em vermelho Além das costuras Em vermelho Contamos com o botão Que desliga o Start Stop Certo Botão do modo de condução Você seleciona aqui Sport Individual Eco E normal Coisa que No Highline não tem Né O Highline só conta Com esses dois botões Então já é mais uma diferença Aqui O ar condicionado É igual Poderia vir Com Dual Zone No GTS As pedaleiras No GTS Já vem com essa Pedaleira bonita Né Cromada Coisa que No Highline Ainda vem aquela Peça de plástico Né Então Essa aqui já dá um ar mais esportivo Porém Não temos O descansa pé Aí pessoal Aqui na traseira também Os bancos São diferentes Né Por conta da versão GTS E eu acho bem legal Tem gente que não gosta muito Porque ele tem tecido aqui Né Uma mistura de tecido com couro Minha noiva mesmo não gosta Mas eu Particularmente Acho muito lindo Esse desenho De banco com tecido Certo Acho que fica bem legal E aqui na traseira Temos esse banco Que é diferente né Dá pra gente ver o banco assim O banco inteirinho Pessoal Aqui no Highline Nessa região A gente já vê que é prateada Né É diferente As portas São iguais né Aqui A gente tem um acabamento Diferente também Né Mais clarinho Aqui Essa soleira É colocada Ela não vem de fábrica Tá O volante Como vocês podem ver Ele não tem as costuras Aparentes né É uma costura Escurecida Preta Então não dá pra ver O painel já é Diferente Cor também Certo Tem gente que acha Mais bonito Eu particularmente Prefiro a do GTS Os bancos Já não são aqueles bancos esportivos Interessas né São bancos Diferentes São bancos comuns Né Porém Totalmente em couro Porém Totalmente em couro Né Couro perfurado Bem legal Bicolor Aqui Essa aqui é a grafia Essa aqui é a grafia do R Foi feita via VCDS Pra quem não sabe O que é VCDS Tem um card aí em cima E eu vou gravar um segundo vídeo Falando sobre garantia de VCDS Porque a gente conversou Com a concessionária Certo Aqui A multimídia azul também Certo Como vocês podem ver aqui Que eu havia mencionado Não temos os Botões do Start Stop Nem do modo de condução Né Não temos também os detalhes aqui Que é diferente E o Start Stop Engine Aqui ele tá pulsando Porque eu coloquei via VCDS O interior também é claro E eu particularmente Prefiro o do GTS Que é mais escuro E aqui na traseira Também Acompanha lá O mesmo desenho da frente Os discos de freio Do GTS São maiores Também Do que Os do Highline E claro Por ser também Uma versão Mais esportiva A altura dos dois Parece a mesma coisa Mas eu acho que o GTS É um pouco mais baixo Tá Pessoal Também é legal mostrar aqui Não sei se a câmera capta Porém lá dentro A gente possui o módulo Do som de actuator Que é uma Uma espécie de membrana Que fica fixada Ali naquela região Em contato com o parabrisa Com a parte de baixo Do parabrisa E o que ele faz É ele que transmite o ronco esportivo Do carro Aquele ronco fake Quando você coloca no modo esporte Eu vou mostrar o funcionamento disso No vídeo da avaliação completa Do Polo GTS Certo Mas é bem legal Ele vibra Lá dentro O parabrisa Inclusive quando você está no modo esporte Se você der uma pisada Você sente O parabrisa vibrando Né? Transmitindo esse ronco Coisa que se você fizer no modo normal Ou com o actuator desligado O parabrisa vibra muito menos É bem interessante Bom galera E aí? O que vocês acharam desse comparativo? Eu queria deixar claro aqui Algumas coisas que não foram mencionadas No comparativo Que são elas Vale a pena pegar O Highline Ou Pegar O GTS Depende de vários fatores O primeiro o bolso Certo? A diferença de preço deles Não é Absurdamente grande Certo? Porém É uma diferença considerável A gente tem aí O Polo GTS Com todos os opcionais Saindo por 108 mil reais Enquanto O Polo Highline A gente consegue pegar aí Por Cerca de 88 mil reais Certo? Então Aí vem a questão Temos aí Uma diferença de 20 mil reais Vale a pena Desembolsar 20 mil reais Em carros que Parecem ser iguais? Vale Não são carros iguais Por mais que Por fora Eles até pareçam Ser dois Polos Né? Esse aqui Um Polo mais bonitinho Né? E esse aqui Um Polo mais simples Não tem nada a ver Tá? E o porquê Não tem nada a ver? O comportamento Dinâmico do carro É outro Freios Aceleração Tudo 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 é diferente No Polo GTS Maneira de guiar O isolamento acústico Do GTS Eu particularmente Achei melhor Do que O do Polo Highline Inclusive Não tem o barulho De tec-tec Porque o motor É 4 cilindros Né? Enquanto O do Polo Highline É 3 cilindros Então o GTS Leva Nesse quesito Também Certo? É um carro Totalmente diferente A gente só tem a carcaça Mais ou menos O que acontece Com o Golf GTI E o Golf 1.4 TSI Mas Muita gente Vai me perguntar Não valeria a pena Comprar Um Polo Highline Gastar aí Seus 5 mil reais No Stage 1 E deixar aí Até mais forte Do que Um Polo GTS Então galera Aí temos Uma questão interessante Esse carro meu aqui Possui a mesma potência De um Polo GTS Porém Ao guiar A gente percebe Que o GTS É mais forte Ele passa a sensação De ser mais forte E eu não sei dizer O porquê O carro Ele é um pouco mais duro Por conta da suspensão Isso é bom Não é ruim É um carro esportivo A gente Tem o som de actuator Trabalhando ali Que vai te dar Uma sensação De mais esportividade Então É mais bacana De conduzir E Temos que levar Em consideração Também Que isso aqui Não vai te dar Dor de cabeça Né Um carro Que é feito Zero Sai de fábrica Preparado pra isso Tende A não dar Dor de cabeça Até porque Conta com garantia E um carro Que você Se você shipar Se você colocar Pigback Essas coisas Ele tende Ele tende A te dar Dor de cabeça Lembrando que Se você pegar Um desse aqui Você ainda pode Colocar ali Pigback Chip E transformar Isso aqui Praticamente Num 2.0 TSI Né Isso Eu digo em questão De cavalaria E torque Então Que já é Ignorante Vai ficar mais Ignorante ainda Então O meu veredito Seria Se você tem Condições De pagar A diferença Vai Pega E seja feliz Tá Tem muita gente Aí que está Empolgado com o lançamento Da Nivus É um baita carro Acho o Nivus Sensacional Mas Antes de comprar A Nivus Dá uma volta Num desse Duvido que você Leva a Nivus Tá Nivus é um excelente Carro Muito bonito Inclusive Eu fiquei apaixonado Na Nivus Cinza Moonstone Que eu vi lá Né A versão Hero Mas se você andar Nisso aqui Eu acho difícil Você querer Levar a Nivus Ao menos Que você precise De um carro Mais família Se você É um jovem Igual eu De 27 anos Isso aqui É de versão pura Valeu Ah E também Importante lembrar Que temos aqui Os opcionais Não só A questão da performance Mas os opcionais Aqui Que são muito mais Recheados Do que no Highline Né Como por exemplo Essa lanterna Que se você for Colocar ali No seu polo Highline Você vai gastar Cerca de 5 mil reais Então a gente Se a gente for Colocar cada coisa Você coloca Essa lanterna 5 mil reais Então a diferença Então a diferença Dele já caiu Para 15 Certo Você vai lá E acha Essa grade Bonita Que é colocar Uma grade Então Uma grade Dessa Você vai gastar No mínimo Entre 500 e mil reais Então Já vai reduzir mais As rodas Às vezes você quer Colocar isso aqui Quer plotar ali O retrovisor Quer deixar ele Mais esportivo Né Você vai gastando Vai gastando E no final Você gastou mais Do que O GTS Esse carro aqui Ainda conta Com sistema Start-Stop Né E Esses bancos Fera Coisa que o polo Highline Não possui Então Mais uma coisa Para você levar Em consideração O meu veredito Seria Leve o polo GTS Valeu galera Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Do vídeo Deixem o like De vocês Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito E ative o sininho Um forte abraço E até o próximo vídeo